Desde que você começou a fazer música, você só pensa em ter que fazer música, tem que fazer sucesso, tem que fazer dinheiro, tem que fazer fama, mas isso acaba acabando com o seu sonho de fazer música, porque você vê música como fazer, tipo por exemplo, você fazer música é um trabalho mais do que um hobby. Então no vídeo de hoje eu vou convidar vocês a pensarem como amadores e não como profissionais, e eu vou te mostrar porque isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa que eu fiz recentemente e cara, mudou muito sério o jeito que eu produzo e o jeito que eu trabalho com as coisas e cara, meu cabelo tá escroto pra caralho, tipo, tem essa bolinha aqui, mas foda-se, vamos lá. Gente, fala aí, eu sou o Anton Stone, se inscreve no canal se você quiser, tô trazendo vários papos pra produtora, sei lá, as pessoas tão gostando, os views tão bons, os likes tão bons, os comentários tão legais, tô engajando com a galera, então porra, vamos trazer mais uns desses vídeos aí, porque eu tenho várias coisas que eu quero falar pra vocês que tá tudo aqui dentro. Eu falei pensando como amador, o que que isso quer dizer? Quando você se profissionaliza em alguma coisa, melhor ainda, vamos começar definindo o que que é um amador, o amador é aquela pessoa que não é profissional, mas porra, isso tá na cara, mas você sabe que tem vários amadores trabalhando em alto nível que não são profissionais? Aí que tá, essa é a diferença. Como assim, Anton? Que porra é essa que você tá falando aí? Cara, é bem simples, olha só, tem que parar pra pensar assim, o cara, ele é um amador, o que que quer dizer um amador? O amador é um cara que não se profissionalizou, o cara que se profissionalizou é o cara que entrou no mercado, mercado de trabalho, procurou de emprego, tudo mais, esse é o cara que se profissionalizou naquela profissão, o amador é o cara que faz por hobby, ele faz por diversão. Agora, qual foi a última vez que desde que você decidiu, eu vou me tornar um profissional da música, eu sentei no estúdio, pá, e eu produzi uma parada legal, mas eu produzi uma parada que eu curtisse produzir, eu gosto de produzir, vamos lá. Porra, faz tempo, pra mim fazia muito tempo, quando eu tava lá naquele estúdio antigo, eu me sentia muito pressionado a ter que trazer o melhor, não o melhor conteúdo, mas ter que trazer, tipo, a melhor música possível, e eu tava me sentindo muito pressionado por estar naquele ambiente e falei, caralho, maluco, que porra é essa, tem que trabalhar, e eu produzi, tipo, várias músicas que, tipo, todo mundo que eu mostrei, todo mundo falou que tava muito boa, mas eu não sentia que tava boa o suficiente, aí eu falei, quer saber, dane-se, eu vou tirar o estúdio de lá, vou trazer de volta pro meu quarto, onde aqui, eu me sinto mais amador e menos profissional. E, cara, de repente, assim, o mindset mudou, falei, meu Deus do céu, tudo parece melhor. O porquê disso? Porque quando a gente tá pensando como profissional, a gente tá pensando em disputar vaga no mercado, a gente tá pensando, e aquela música tem que estourar, aquela música é meu ganha-pão, aquela música é isso, é aquilo, meu studio time é isso, eu tenho que trabalhar com os artistas e pá, mas, pensa naquele cara que pega o violão, e ele, e ele pega o violão, ele não é profissional, mas ele pega o violão e começa a tocar aqueles riffs, aqueles acordos, e você vê que ele não tá nem aí pra profissionalismo, e o cara é muito bom. O cara, ele é um amante da música, o cara está conectado com a música, o cara, ele é um amador profissional, o amador é o cara que não se profissionalizou, como eu falei agora aqui no vídeo. Pensa em você, você provavelmente teve outro hobby, sei lá, você é um designer de logos, você faz banner por Facebook, você faz marketing, você faz SEO, você faz essas coisas como hobby, você ajuda, tá ligado? De vez em quando você faz porque você gosta, mas aí no minuto que você começa a se profissionalizar, esse seu hobby vira sua profissão, e tem muita gente que não gosta disso. É melhor deixar como hobby mesmo e fazer um dinheirinho aqui, dinheirinho ali de vez em quando. Agora, comece a tratar o seu negócio sendo que você é um profissional, mas você também é um cara que faz como hobby. Aí que começa o bagulho ficar muito legal, porque assim, você deixa de ter aquela pressão profissionalizante da indústria, que requer o melhor de ti e tudo mais, tá ligado? E lidar com pessoas chatas e os caralho a quatro, e você começa só a fazer o conteúdo, você pensa, cara, eu sou amador, tô fazendo. Eu tô deixando de ser um profissional e tô virando um amador da indústria, mas um amador de alto padrão, tá ligado? Que tem vários amadores bons pra caralho, tá ligado? Que não são profissionais, tem caras que trabalham em estúdio e que fazem como hobby, tá ligado? Tipo, o cara vai lá, posso trabalhar aqui? Pode, tá ligado? Você trabalha como hobby, é uma parada que você faz extra. O que eu quero trazer de conteúdo pra vocês nesse vídeo aqui, é o seguinte, é que deixem de pensar com essa cabeça profissionalizante toda hora. Eu preciso disso, e isso vai garantir, e eu tenho que garantir aqueles views, e eu tenho que garantir aquela música ter que tá perfeita, papapá. Não, cara, só aproveite. Porque no minuto que música, que você sente que música tá virando mais uma tarefa pra você, do que uma parada que você curta produzir, curta fazer, aí você tá começando a desgostar do seu emprego, que é fazer música no caso. Então, trate música, trate sua produção como hobby. Se profissionalizar é bom, saber das coisas é muito bom, entrar no mercado é uma coisa maravilhosa, você conhece gente muito legal, mas você também conhece gente muito escrota, sabe? Então você tem que ter essa mentalidade que você quer ser um profissional, mas você também quer tratar o seu profissionalismo como um hobby. Então você quer ser um hobbyist, professional hobbyist, que é o termo, tá ligado? E pode parecer meio esquisito isso que eu tô falando, mas, sei lá, ano novo tá chegando aí, ano que vem, passa um mês, passa janeiro, aproveita que você tá de férias, deixa de tentar ser profissional e, sei lá, só relaxa, produza, faça o que você goste por fazer, faça por gostar. E não faça porque você deve fazer, porque você quer ser famoso, porque quer dinheiro, quer viajar, quer show, quer festival. Não. Tipo, take a step back, tá ligado? Seja mais relaxado na vida. Você vai ver que isso vai te levar muito mais longe. E eu percebi isso, tipo, eu tô há três semanas aqui no meu quarto e eu decidi deixar, não deixar de ser um profissional na indústria, mas, tipo, só não ficar num ambiente onde eu me sentisse profissional, eu vim pro meu quarto de novo com o meu estúdio e eu me senti mais um amador, tá ligado? Vim aqui como um amador, como um cara que faz um hobby, faz porque gosta. E, cara, os resultados estão muito melhores, porque eu deixei de pensar, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a música tem que ser assim, pá, pá, pá. Não, só eu comecei a produzir, comecei a tirar meu tempo, eu levo bastante tempo agora pra produzir uma música e, cara, tá indo maravilhoso pra mim e, pra mim, pelo menos, tá funcionando. Eu não sei se isso vai funcionar pra todo mundo, sabe? A profissionalização do seu hobby é uma coisa muito importante pra garantir que o seu hobby possa virar um emprego gerado por si mesmo e você trabalha de casa, ou você trabalha no pleno emprego, que é o cara que se emprega, sabe? Olha, assim, de verdade, de uma pessoa que tá passando por isso e queria conversar com vocês sobre, eu acho que é muito boa você só sentar e relaxar e um passo de cada vez a gente chegar lá sem o menor problema. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tipo, é uma parada que aconteceu comigo, tá acontecendo e eu tô vendo resultados e eu não estaria falando aqui se eu não tivesse vendo resultados acontecer comigo mesmo. Então, eu queria dividir essa experiência com vocês porque eu sei que vocês gostam de escutar isso, eu sei que a galera curte ouvir essas histórias, eu curte ouvir essas dicas, então eu vou continuar trazendo o papo pro outro com mais frequência, já que tá todo mundo gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem que eu queira falar alguma coisa, cara, gente, deixa aí nos comentários, cara. Pô, eu adoro responder as perguntas de vocês. Tipo, responder perguntas pra mim é a melhor parte do meu dia, tá ligado? Eu gosto de sentar, eu gosto de ajudar as pessoas. Pra mim, pra mim, assim, não tem preço, tá ligado? Tipo, as pessoas sempre perguntam se eu quero alguma coisa em retorno do que eu faço, eu falo que não, eu só quero poder ajudar porque é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar as pessoas. Gente, valeu, aqui é um Tons Tons. Galera, até a próxima. Viva a vida mais relaxada, tá? E stress-free, gente, valeu. Até a próxima.